Hoje eu vou te ensinar como comprar um reptiliano. Não, eu vou te ensinar como comprar um aspirador de pó. Antes de você comprar um aspirador de pó, você precisa saber quatro coisas. A primeira é, pra que eu vou usar ele e onde eu vou usar ele? Com isso, você vai ver qual dos tipos que a gente vai falar depois se adapta melhor. A segunda coisa é, onde que eu vou guardar ele? Não adianta você ter um espacinho e comprar alguma coisa grande, você vai ter que esconder ela. A terceira coisa é, onde tem ligação elétrica? Qual que é o tamanho da extensão que eu vou precisar? Por fim, você tem que fazer uma relação entre o seu tamanho e o tamanho do aspirador. Não adianta você ter dois metros de altura e o aspirador só vir com uma vara pequena. Ok? Sabendo disso, a gente vai falar sobre os tipos de aspirador. O primeiro é o horizontal, que ele serve pra lugares grandes, porque ele tem uma base bem grande. Se você precisa dele pra casa, não é o modelo pra você. O segundo modelo é o aspirador horizontal sem saco. Ele já serve pra você usar em casa, porque ele já tem essas várias opções de vassourinha, ponta e etc. Ele tem um depósito grande pra caramba, só que ele serve pra quem limpa poucas vezes muita coisa. Porque até você tirar ele, montar tudo, é um saco. Depois, tem o aspirador horizontal com saco, que serve pra quem é alérgico, pra quem não pode ter contato com a sujeira. Ele também é menor, tem a potência bem menor e é um dos modelos com melhor custo-benefício. Então se você tem uma casa e você quer limpar várias vezes por semana, ele é a opção. Depois, a gente tem o aspirador portátil. A diferença dele é que ele não precisa mais de energia, ele também tem inversões à bateria. Ele serve pra você limpar carro, pra limpar móvel, então é pra quem precisa limpar coisas muito rápido. Não vale pra quem precisa limpar o chão de casa, porque senão você vai ter que ficar dobrando sua coluna. Depois, a gente tem a vassoura elétrica, que resolve esse problema. Por quê? Porque ela é um aspirador portátil junto com uma vara e a opção de vassoura. Você que tá de olho nela é a bateria, porque tem alguns modelos com a bateria muito ruim. Por fim, a gente tem a versão mais preguiçosa, que é o robô aspirador. A potência do robô é baixa, mas o diferencial dele é que você pode limpar várias vezes. Você coloca ele pra rodar todo dia e você não se cansa, ele se cansa. O problema é que é caro pra caramba, comparado com os outros. Mas se você estiver disposto a pagar, vale a pena. Se você gostou ou já sabe qual é o tipo de aspirador que você quer, tem os melhores modelos pra cada um deles aqui embaixo. Se você tem mais alguma dúvida, deixa um comentário, dá um like e divide com todo mundo. Pra isso é que explodir, assim, ó. Faz um riff. Não tava, não, certeza. Esse aqui tá muito ligado. Esse também tá desligado. Por quê, cara? Por que você fez isso comigo, pô? Eu tava no outro, cara. Por que você fez isso comigo, cara? Não, beleza. Agora vai. Aspirar é um saco. Aspirar é uma merda. Eu entendi aspirar um saco. Caralho, que agressivo.